Você vai ver na edição de hoje, há quase 30 dias internada no Hospital Municipal de Governador Valadares, morre a terceira vítima de um acidente que aconteceu na BR-381 no início do mês passado. Foi na saída da cidade para o Vale do Aço. Em Patinga, a família que teve casa parcialmente destruída pela queda de um muro de arrimo, ainda calcula os prejuízos. O aumento do preço dos combustíveis nas bombas em postos da região, mesmo com a suspensão da cobrança dos impostos federais. O Ministério da Justiça quer saber a justificativa dos empresários. E militares do Corpo de Bombeiros capturam cobra selvagem na cidade de Capelinha. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record MG Record